RESIDENT EVIL Escapou da prisão Ali mesmo é a prisão A gente conseguiu escapar no último episódio E foi bastante difícil Enfim E agora depararmos-nos com este portão E alguém muito estranho A dar-nos indicações Que temos que ir para algum lado Um rádio? Talvez podemos enviar um SOS Seguindo para a rádio Dentro Vamos mudar aqui para ela Ok Procurar o sítio mais claro Ah Uhum Estava lá quase Ah sério Eu ia jurar que ele não mudava de sítio Hum Aí está ok Ah Eu posso usar o O L2 e o R2 Para ver o quanto próximo estou Do unlock De abrir a caixa basicamente Ah Não estava assim tão perto Nem por isso falhei duas vezes acho eu Vamos embora Vamos embora Algo Oh não Eu ia dizer Algum diz que isto não está certo Ok vamos um lugarinho Por que é que eu não posso Passar para o outro lado Vê? Você pode fazer isso Ah Ah Ai 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 Ah É claro que ele ia adorar beijar-te no rabo, isso é muito rápido Ok, portanto, se vocês eventualmente entenderam o que eu quis dizer, entretanto eu quero ver as coisas antes de entrar lá dentro Não vou fazer nada aqui, ou então usá-la Se não há para aqui coisinhas brilhantes, que não sei quem é que teve a infeliz ideia de... É preciso um segundo personagem para detectar certas coisas só por ter uma laterna Não acho isso correto Ok O que estará aqui dentro... Não é preciso ir muito longe para descobrir Zombies Zombies ou meios mutantes Já não aparecem zombies nem aqui nem na China Ok Tudo muito silencioso, é mau sinal Será que com ela dá para abrir isto? Não, só as outras caixas específicas Então? Não, está morto Você fica aqui, eu vou lá, sabes? Claro, onde é? Claro Ficas aqui e eu vou lá, sabes? Tem algumas coisas que você já pensa Não, só isso é melhor que funciona Não, só isso é melhor que... Não, só isso é melhor que funcionava Ninguém quer saber isso? Meu nome é Moira Burton Minhas co-workers e eu foram fechados aqui contra a nossa vontade. Eu não sei onde. Nós temos esses... F***-se-se-braceletos. E essa mulher louca está falando com nós. Algum tipo de monstros. Eles têm matado os outros. Por favor, enviamos ajuda. Por favor! Por favor! F***! Um, mais uma vez. Meu nome é Moira Burton. Oh, Deus. O que é esse lugar? Meu nome é Moira Burton. Se você pudesse descobrir onde estamos, por favor, Deus, enviamos ajuda. Jesus, se alguém ainda está fora! F***-se-se-se! F***-se-se-se-se! Eu estou aqui, garoto. Por favor, se você está vivo. F***-se-se! Ok. Creepy. Agora, você está no bairro, pequena mulher. Eu quero dizer isso. Eu tenho algumas coisas de novo para ir para ir para você, mas eu vou voltar para você depois, ok? Você não pode me deixar. Não, 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 não. É muito perigoso para você vir aqui. Eu não vou ficar mais perigoso para você. Tem uma garota pequena nesta planeta que vai ouvir para mim? Ok, sejam perto. Estás comigo agora. Vá! Vá! Rádio. Isso deve ser. O que você está fazendo? Onde são os seus pais? Eu não tenho nenhum pais. E eu não sei por que estou aqui. Eu só estou. Ela trouxe-te como ela trouxe o meu bebê. Ahm... Ahm... Ok. Vamos voltar ali para trás. Vamos voltar aqui para trás. Como se nada fosse. E não. Não há nada para fazer aqui também. Ok. Tem que haver uma maneira... Nem que seja... Fazer impulso para ela subir? Não? Luz? Posso mudar? Deixa eu ver. Não, não posso mudar. Ok. Hmm... Tem que ir um caminho. Pode ser que seja a solução. Agora isto é o quê? Não. Você está bem. Sério? Ah, como é que é? Ah, isto é o quê? Ah, a outra caixa também dava para partir. Eu esqueci-me que simplesmente tínhamos de usar a faca. Ok. Cuidado. Cuidado. Ok. Eu ia jurar que ela... Eu pensei... Eu pensei que ela tinha morto. Tu não serve para nada. Ok. Onde é que está o outro? Onde é que está? Eu não o vejo. Onde é que está? Então, qual é o teu nome, querida? Natalia. Natalia? Meu nome é Barry. Barry? É certo. Não se arregue. Eu não. Nathalia Nathalia Por acaso é um nome Bastante Bonito Acho eu Ok É nesse vídeo por aqui Que eu sei Posso lhe dar com a faca? Posso E assim não tenho que estar a agachar as bolas Não Tantos Ainda há mais Consigo ouvir os Consigo ouvir os passos Ok, temos aqui Contentores De lixo Não se faz aqui nada Vamos subir estas escadas E uma casinha sem nada Uma mesa Nem cadeiras Ok Parece que isto é o único caminho a passar Entrem no prédio Ok Passem por o prédio Ou vão para dentro do prédio Outro gen Sabem o que isto me faz A recordar? O The Last of Us Ele é precisamente assim deste género Com o cabelo e tudo E ela Bom Não é assim tão pequena Mas também não estava assim vestida Ah uma planta Nice Ok Aqui não há mais nada Caixas de sapatos Vamos imaginar que são caixas de sapatos Monsters Aqui mais Aparentemente posso fazer medicação Agora é que eu reparei Porquê que isto estou dentro da Mãe do céu Porquê que estou dentro da prisão outra vez? Isto não é justo Isto não é nada justo Por que isto Deixe-me 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 O cão Deixe-me Uma única bala. Deve ser para a M16 ou a metralhadora, ou seja, logo o que for que ele tem nas costas. Já nem lembro como é que se muda de arma. Agora está aqui. Ah, eu tenho uma Magno. E uma Assault Rifle. Com 30 balas, ok, vou guardar. Vamos continuar com a pistola. Não se passa nada. Eu realmente, eu queria ver melhor aqueles sítios, mas... Ok. Vamos continuar. Por acaso consegue? Ela consegue, ok. Não tem dificuldade nenhuma. Por que? Como você sabe? Eu não posso ver. Eu posso apenas... ...vê-los. Oh não, você não, jovem garota. É muito perigoso. Por que? Eu não estou com medo. É muito perigoso. Está perto, mas não nos viu. Está perto, mas não nos viu. Está perto, mas não nos viu. Está perto. Está perto, mas não nos viu. Está perto. Não, ela vai abrir a porta. Há algo em frente, cuidado! Há algo em frente. Cuidado! Há algo em frente, cuidado! Estou a achar isto um bocado fácil demais. Se é que vocês me entendem. Muito fácil! Não! Não! Vai lá, vai lá, vai lá! Eu não quero... Eu não quero usar balas porque isso vai chamar a atenção dos outros outros. Agora eles estão lá em baixo. Estão os contos cá em cima. Ok, acho que eles não nos conseguem ver. Boa! Não há uma saída, não há aqui nada para a gente ver. Vamos ver se temos aqui pelo menos balas ou algo do género. Não! Oh! 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 Oh, isto aqui é! Ora, isto aqui é! E agora, imagino eu que seja... Algo por aqui. Isto aqui é! Hum? Não! Isto aqui mesmo me enchei! Me enchei naquela que a pessoa... Isto vai se levantar. Ele vai se levantar. Não! Ok, boa! Esperem! Tem aqui alguma coisa? Não! Ah! Esperem! Ok! Aqui vamos nós! Consegue subir? Provavelmente não é aqui para cima. Ok! É aqui! Olha que rápido! Olha que coisa tão... Tão gira! Vamos montar puzzles! Vai! Sobe! Pode fazer? Sim! Ok! Se ela consegue, ela consegue! O resto é conversa! Uma saída! Finalmente! Hum! A mim parece-me que é mais uma entrada! Ah! Estou a ver! Vou ter que te enviar a ti, né? Ok! O monstro está vindo! O monstro está vindo! Ah! Ok! Abra a porta! Help! Ok! Eu vou lá dar o knockdown nela! Porque aparentemente ela não é nada eficaz! A mandar pedrinhas! A mandar pedrinhas! Gampalda! Ah! Pólvora! Para fazer balas! Ok! Como é que a gente vai tirar isto daqui? Está uma mesa... Uma... Uma mesa de construção lá em baixo! Ok! Ok! Oh! Espera! Isto faz-me lembrar! Ah! Já aqui estivemos! Pois já! Olha que bom! Ok! Eu abri precisamente esta caixa! E... Este é o sitio onde estivemos antes! Com elas! Mas a gente não vai aqui fazer nada! Não! Não deixas! Ok! E agora eu posso subir! Posso fazer aqui alguma coisa? Ahn... Não! Acho que ainda é demasiado cedo para isso! Ok! Vamos por aqui! E... E com o episódio a acabar! Portanto! É nesta porta que vamos ter que entrar! E imagino que vocês já saibam o que vai acontecer! Não é nada bonito! Foi depois desta porta que... A gente enfrentou muitos mais zombis e monstros! Portanto! O próximo episódio promete! E... E assim ficamos pessoal! E espero que tenham gostado! Não se esqueçam de subscrever o canal! Deixem o comentário! E um forte like! E vejo-vos no próximo episódio! No próximo episódio! Tchau! Tchau!